Fala galerinha, beleza moleque, moleque, beleza aqui? Fala o João! E galera com mais um vídeo aqui na... Eita, matrão? Galera, hoje a gente está no Join Break aí, gravando aí, vamos farmar aí, mano, falta muito pouco a gente conseguir uns 800 mil no milhão no caso, né? Ah, cadê, cadê, cadê? Aqui, ó, falta muito pouco aí a gente está conseguindo um milhão, falta 180 mil mais ou menos, Isso eu vou conseguir hoje, para a gente conseguir nossa moto, comprar nossa motinha Tron, chamada Tronzinho, né? Vamos pegar esses carros aqui, tem PM aqui, deixa eu ver se... Ó, o gás não está aceso, né? Não está pegando esse gás ali, Acabando de chegar aqui no gás, vamos pegar, pegar tudo praticamente, né? Ok, vamos, 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 vai pegar tudo. Isso, pegamos 1500 contos, 1500, vamos lá, pegar nosso carro novamente, né? Tem um banco e tem... E tem aquele ali para ser roubado. Ó, o cassino foi aberto, galera, vamos para o cassino, vamos diretamente para o cassino. Mas a gente, antes de estar entrando no cassino, galera, que já tem, pode ter gente lá, a gente vai precisar de umas armas, entendeu? Se a gente não tiver armas, não tem como a gente entrar no cassino. Deixa eu botar aqui. Eu estou achando que eu vou ter que comprar, né? Comprar a plasma pistol, que é para matar alguns PM. Comprei. Ok, comprei. Que é para matar a PM que... Que usa... Infelizmente a pistola, né? De cura. Aí a plasma pistol é boa. Tá vendo? Acabou. Aí isso aqui serve para dar um dano a mais aí para a policial aí que está usando esse foguinho. Aí isso ajuda bastante a gente aí, está matando esse possivel. Bem, como a gente gastou uns 500 mil agora cobrando essa arma, a gente tem 775 mil. Então a gente tem que botar para... Novamente, né? Para... Está pegando. Nossa senhora, eles cortaram muito lugar. Mano, tem PM lá em cima, tá vendo? Um helicóptero ali, ó. Aterando em mim. Ah, isso é hilário, mano. Na moral. Cara, PM ali, mano. Não é real. Vou fazer o seguinte, vou tentar matar esse cara. Calma aí. Deixa ele brotar aqui. Desceu. Ok. Ok, foi um. Tem mais um, galera. Calma ainda. Foi mais um. Boa. Para aprender. Para aprender. Para não pegar a gente. A gente estava de boa. Aqui, pegamos. Vamos tentar achar o código agora, né? Primeiramente, achar o código. Acabando já saquei. 9958. Vamos lá, vamos lá. Vamos tabutar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas agora, nesse exato momento, a gente tem que achar a chavezinha, né? A chavezinha para... Aqui, achei. Vamos estar descendo agora, né? Vamos faltar. O bom de janebreak, que... O bom, né? Que para você janebreak, é melhor você... Se está com alguém, né? Com algum amigo. Estou recomendo bastante. Abrimos, abrimos, galera. Vamos, vamos. Vamos assaltar aqui, hein? Acredito que acabou de abrir. Vamos pegar. Pegando tudo por aqui também, né? Vou pegar aqui. Ah, galera. Minhas lives vão sair na... Como vocês já conhecem, as lives todas vão estar saindo na... Na Twitch. Então, se quiser participar lá, está na descrição. O link, beleza? Que eu vou estar gravando aí, ó. O Home TV, né? Que é o amigo. Conversando com a galera, interagindo. É bem engraçado. E ainda... Aqui, ó. Galera, vocês têm que sempre aprender aí. Ficar olhando o mapa, beleza? Que... Ó, o mapa. Em linha Z, aparece os caras aqui, ó. É uns azulzinhos. Eles acabam aparecendo uns azulzinhos. E você pode acabar morrendo. Não, morrendo não, né? Mas... Acabando sendo preso aí pela polícia. Ela vem do nada, né? Se você não prestar atenção. Você pode acabar sendo preso. Isso não é recomendável, né? Então, vamos lá. No... Está escapando aqui, velho. Vamos lá, vamos lá. Opa. Conseguimos 8 mil aí. Bem, galera. Se vocês que gostaram e gostaram do tipo de vídeo, né? Do tipo de conteúdo, a gente está ali trazendo mais aí pra todos vocês. 10 likes libera aí a parte 2 deste vídeo aqui. Que praticamente vai ter continuações, né? E por que querendo ou não é uma saga aí que a gente tem que estar conseguindo aí. Pra conseguir essa linda moto que é a Tron. Eu quero muito essa moto que é a Tron. Então, farmarei hoje aí pra estar conseguindo ela. Então, se gostaram do vídeo, galera. 10 likes aí. Começa a liberar as partes de Join Break aí farmando ou jogando Join Break. Então, valeu, valeu. Tchau. 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 Tchau.